Então assim, eu tô num shape muito bom e eu tô gostando bastante do trancor dele, é igual eu falei, eu falei com ele, eu tô na sua mão, se você falar assim, come pedra, eu vou comer pedra. E realmente eu tô fazendo o que ele faz, o que ele manda. Ele mandou eu fazer, eu tô fazendo. Então assim, você mesmo viu, ele falou, ah, você tá no off, velho, pega um negócio aí diferente, tá falando, não, velho. É, pô, briguei com ele agora. Tô na dietinha. Não, 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 porque ele tava, não, não, não. Também teve um range ali na padaria Antes de chegar aqui Quase teve uma Quase teve uma tragédia aqui na padaria do lado Ele começou a ficar enfesado Porque ele pediu pro atendente Eu quero um prato De 190 gramas de arroz E 190 gramas de frango O atendente falou, pô, eu não consigo Assim, pô, mas como você não consegue Sei lá o que, tem a balança lá e tal Aí eu falei Porra, Marcão, come 300 e 300 Pô, você tá em off, enche essa carcaça É que o cara falou, véi Ah, dá mais ou menos 150 gramas O arroz, 150 gramas Então pede dois e come dois Pede dois, você come dois, 300 e 300 Eu quero é 190 E tipo assim, era uma coisa Que o cara podia fazer Me cobra mais Eu não falei com ele Olha como que faz E me cobra Se o cara fala assim, é 50 reais, beleza, 50 reais O que custa o cara Tem lá o negócio pra pesar O cara chegar e fracionar o negócio Não, mas pra, tipo, assim Tentei convencer ele pra, tipo, evitar ali o desgaste, né Pra ele pegar duas Aí eu falei, come logo, mano Você, pô, tá em off Mas você acabou de dar um treino foda Você vai todo pro músculo, caralho Ele falou, não, não é 190, 190 Falei, tá bom Então nem vou comer agora Vou segurar Falei, demora lá o podcast, mano Falei, não, fechou, fechou Caralho Mas ele quase pegou pelo pescoço, menino Não, porque, pô, é foda Tipo assim, pô Que que custa, velho O cara Igual eu falei Eu não pedi pro cara fazer mais barato Não pedi pro cara não me cobrar a mais por isso Eu só pedi pra ele fazer 190, 190 Me fala o preço Eu pago O cara fala, ah, velho, 50 reais Beleza, 50 reais Eu decido se eu quero pagar ou não Mas o cara Como assim não tem como fazer? Não existe isso, é tipo assim Eu nunca vi isso Parece que o cara não quer vender É, mas os caras também são porra nenhuma Os caras nem imaginam que existe alguém que fica pesando comida aí pra comer É outra parada Não, é igual uma vez Eu fui comprar frango Num açougue O açougue era longe da minha casa Só que era um açougue que era bom Precinho barato O cara fazia o frango cortadinho em cubinho bonitinho Pra mim já, só pegar e pôr na frigideira Aí eu fui e falei Cara, eu quero comprar 15 quilos Ah, beleza Qual que é o seu endereço? Não, a gente não entrega aí não Como não entrega? O cara pode chegar e falar assim Não Liga pro motoboy Precisa de uma entrega em tal endereço Quando você me cobra? O motoboy vai falar assim Ah, eu te cobro 30 reais Aí ele vai me falar assim Ó, além dos 15 quilos Eu tenho que te cobrar 30 reais do frete E eu falo assim Ok Aí o cara manda lá pra minha casa Como assim não entrega? Não, não entrega Eu falei assim Não quer vender não? E não é um quilo que eu tô comprando não Tô comprando 15 E era um negócio que eu ia comprar tipo assim Quase que de 20 em 20 dias Porque eu compro praticamente um quilo de frango por dia Então 15 quilos não ia durar nem um mês Eu ia ser uma coisa que eu ia comprar sei lá Duas vezes no mês Falei, velho, você não quer vender? Não quer ganhar dinheiro? Porque Aí os caras Os caras é ruim de jogo, né? É, velho Tipo assim Os caras tem os caras que trabalham Como não entrega, velho É uma coisa Até Uber Você consegue até pelo Uber Você vai lá Uber Tem um Uber ladinho de entrega? Uber Eats, né? Tem o de entrega Ah, sei Acho que é Uber Flash Um negócio assim Pode querer Até o Uber hoje entrega, gente O cara fala assim Na sua região não tem como eu te entregar de graça Vou te cobrar 50 reais de frete O cara podia até superfaturar no frete Sim Mas não Ele preferiu falar que não vende Não, aí eu não entrega Eu falei, ah, então tá Parece que não quer vender mesmo Perdeu a venda Era 15 quilos Duas vezes no mês Que eu ia pegar para mais ou menos Como assim não entrega? É É, abre e foco Cadeira